Música Começando o dia... Daquele jeitão Dar um banho que tá precisando, né mano? Tá maluco, velho Olha que horas são Olha a hora que é, velho 8.38 Olha o brabo aí, ó Bom ou não? Tranquilidade? Impressionável aí pra dar um talento, que bagulho tá? Curtiu? Gostei, velho Mais um que curtiu, rapaziada Tem o pessoal que fala que curtiu a outra Tem o pessoal que fala que curtiu essa Gostei igual, ó Cada um Eu achei da hora, velho Eu prefiro essas daqui também Mano, tá engolindo roda, hein? Nossa Senhora Eu não sabia que tava assim, não Rapaz, olha isso aqui, rapaziada Nem eu percebi Mano Gostei dar um talento Que aqui é os brabo, né? Quem quiser, rapaziada Só encosta aí, ó Pina Bandeirantes Qual o número? 10-7-2 Aí, ó Encosta geral Aqui o talento é certo, tio Bravo Tchau 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 E aí, Costa? Ficou o creme, hein? Top Você é louco Agora ficou bom 0 costa obrigada rapaziada quem quiser colar também tio que aqui é o toque ok com quem eu to hoje hoje eu desgrama com a minha vida mesmo o melhor dia da sua vida tem um cara que falou pra me acordar 8 horas da manhã foi acordar 11 horas da manhã posso adivinhar pode danilo acertou aqui eu não preciso nem falar nada conheço pelo amor de deus conheço a situação rapaziada nem dormi já gravei um vídeo vocês já viram aí levando a sobrinha nossa nossa estação não acerta demais ela disse foi seguir eu vou falar é braço mesmo não tem que não fazer já passei no pesão troquei uma lâmpada na hora para quem não sabe o pesão que mexe o negócio tudo se tiver queimado ele troca som não tudo você pode imaginar o login já troquei um farol tava queimado agora a hora do rango daqui a pouco a máquina volta ao tanca no bravo cheio e vamos lá no dente anima filho vamos lá o filho Fala que não vai passar no pajé ali É, vai atrás Tem até painer Nossa senhora Ué, o que você tá fazendo aí? Tá achando vida Vai armar Esse moleque é doente, tio Não dá, mano Vai reto, vai reto Olha o Tião Tião gavião, assim Agora é morte Nossa senhora Como que é o nome dele, D? Não tem nome, hein Ainda não? Tá em dúvida? Tá, tá, tá em processo Tá quase Oi Tamanho de mola, fi Hum Não tem ninguém mesmo Não, Duque, tá bom Pra pegar a grelha, fi A campana deve ir embora Pegar o ar do Betinho Depois pegar o ar Bate o ar Pega uma lixa Pega uma lixa aqui, ó Dentro dela É dentro da campana aqui, ó Tem que limpar tudo, né? O Diego Esse carro tá bom Não, limpar tudo, né? Não, limpar tudo, né? Ah é? Só limpar tudo na lixa Aí tem hora que esfriar que eu bate uma água Porque de água ela solta tudo no cavalo Nossa, tem um limpar freio aí em casa Hum, hum Filé do lado Vamos fazer isso aqui a pouco Vamos comer isso aqui antes Quem pagou isso aqui? Nós dois Tá até doce, salgado Olha Olha Só a bolinha aqui Você lembra? lembrei de cerveja calotinha é bonita, mas de roda tá óbvio a cara dele imaginar as molas cortadas e aí, Dentinho? é de se pensar? essa vai pra branca ah, beija como é essa, Gritinho? não, nego esse carro aqui vai demorar um ano pra ficar pronto quem falou? leva que horas são? quanto tempo o caçaveiro demorou pra ficar pronto? um ano isso aí é dois não, não aguenta, é um monte de infarto quantos horas demora aí, Betinho? esse projeto? aqui é um ano ah, chefe também vai molando vai ficar só aparentouro mesmo de tempinho vai acelerar o carro tchau, né? tchau, miga foi bom enquanto durou e aí olha a sofrência do caramba se você sair da minha vida é um pior que o outro e o piloto firme e aí oi 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 agora oi 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 é um litro pro chevette, olha pra mim mano você tá maluco tá maluco crio É um bonitinho! Dois! Nossa! É um mole! E a gente continua Se você sabe A minha vida Eu me mudo, eu me mudo Bom, rapaziada O rolês do ano Chevetão foi Brabíssimo, tio! Pra quem não sabe Esse aqui é um novo projeto do Danilo, mano É bem pesado agora E eu queria dar um rolê nele antes de mexer Nada, mano. Vocês estão ligados que os projetos do Danilo E tem outro? O que você está fazendo aí, Rodriguinho? Aguenta, será? Não, o que? Você está maluco? Aqui aguenta! Não! Eu lavei ela hoje! Lavei ela hoje, Lazareto! Meu Deus do céu, velho Olha isso! Não fez nada, tio Só sujeirinho, só isso Tio, curtiu o chevetão do bichão? Você é louco! Tem que filmar, né? Antes de mexer Aqui o bagulho Mano, resolvi filmar pra vocês aí o novo projeto do Danilo E aguardem que vem pedrada Isso aqui é o começo Vocês estão ligados que ele não decepciona, né? É só projeto top Parabéns menino E seja bem-vindo O vermelhinho Não tem nome ainda, né? Logo mais Eu vou deixar um nome no comentário que vai ser um nome pedrada Aí, ó, comenta na última foto do Danilo lá Um nome top Um nome pro chevetão, tio Eu já tenho opinião Relâmpago Marquinhos Mano, ia ser top Sem pirata, relâmpago Marquinhos Verdade, hein? Fábio Dentinho, Pia Homenagem a mim Dentinho, Pia Nossa, mano Dentinho, em homenagem a mim Parabéns, tio Vamos juntos E o projetão vai vir daquele jeito E deixa os nomes no comentário aí Que o bagulho vai vir pesado E aí? Firme ou não? Hahaha Então, mano, é isso Esse foi o vídeo aí mostrando o novo projeto do Danilo Pesado Se inscreve no canal Deixa o likeão Segue a gente nas redes sociais E tamo juntão Valeu, forte abraço E fui E aí? Tchau